Estamos de volta e agora fazemos um giro com o Mr. Friend para conhecer os mistérios de Sintra. Sintra. São muitas as lendas e histórias que envolvem esta vila portuguesa, classificada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, situada a cerca de 30 quilômetros de Lisboa. Para quem quer descobrir a Sintra das histórias dos Templários, do esoterismo, a primeira parada é a Quinta da Regaleira, um lugar com alma própria. Os Jardins Intermináveis nos convidam a esquecer as horas e nos deixar levar pelos caminhos enigmáticos. Sintra das 92 quilômetros de Lisboa Eurico, o Poço Iniciático é um dos lugares mais emblemáticos da Quinta da Regaleira, de Sintra, a gente poderia dizer? Sim, sim, da Quinta da Regaleira é o Ex Libris, este é o espaço mais enigmático, misterioso. A razão do mistério deste poço é um bocado não ter uma explicação prática, porque nós não encontramos, isto não é uma cisterna, portanto não guarda água. A única coisa que este poço tem é uma enorme profundidade e este conjunto de escadas que nós descemos, que nos permite aceder ao interior da Terra. Logo, teremos que retirar daqui algum tipo de simbolismo, algum tipo de mensagem. E qual seria o simbolismo, a mensagem principal desse Poço Iniciático? Bom, claramente que o poço tem alguma coisa a ver com o interior da Terra. Quando nós falamos em interior, podemos inclusive a referir inferior, estamos também muito a falar de inferno, porque o inferno é exatamente esse espaço escuro, subterrâneo e muitas vezes condenatório. Neste caso não é. O objetivo será o regresso à mãe, à mãe natureza, à mãe Terra. E isto pretende representar essa noção de que quando o homem regressa ao interior da Terra, pode porventura começar uma vida nova, renascer. Por isso é que o Poço tem esta associação, este conjunto de grutas que nós vamos ver a seguir quando sairmos e que nos permite atravessar uma escuridão, atravessar um momento negativo, atravessar um momento de caos, podemos mesmo dizer, para procurar a luz. Da escuridão para a luz. É essa a mensagem. E reflete muito bem aquilo que a gente fala, que Sintra tem um lado místico muito forte. Claramente. A Quinta da Regaleira é inclusive um dos pontos mais altos deste misticismo. Podemos chamar-lhe misticismo, podemos chamar-lhe tradição esotérica. Há muitos nomes para este tipo de manifestação, mas que em Sintra é muito evidente. E a Regaleira, como vemos. E nós então, portanto, vamos fazer a nossa passagem agora, renascendo, passando por essa gruta, é isso? Exatamente. O atravessamento da gruta permite representar o renascimento. Então vamos lá. Vamos lá. Lagos, grutas e construções que evocam a arquitetura românica, gótica, renascentista e manuelina. A Quinta da Regaleira é um lugar mágico, único, que nasceu do ideal imaginário de um homem. A juntar à envolvência natural, à beleza natural de Sintra e àquilo que um bocado era moda na época, que era vir fazer, vir construir uma casa de férias em Sintra, há todo este motivo e toda esta tradição, que podemos chamar uma tradição mítica portuguesa, ou pelo menos uma tradição filosófica portuguesa, que se envolve em Sintra e que tem muito a ver com Sintra. Portanto, toda a questão templária, toda a relação que Sintra teve com os próprios templários, a própria relação que a Serra tem com determinadas temáticas esotéricas. E uma das coisas que nós podemos verificar, inclusive, é nesta Sala dos Reis, é exatamente essa paixão de Carvalho Monteiro por aquilo que era Portugal, principalmente pela época dourada de Portugal, os descobrimentos pelo Manuelino, por Camões. E Carvalho Monteiro, sendo luso-brasileiro, portanto, tendo nascido no Brasil, dá uma grande importância a esse facto de o Brasil estar muito associado a esta temática quinta imperialista, a esta temática muito filosófica portuguesa. Para entender a dimensão do magnetismo da Quinta da Regaleira, só mesmo estando aqui. Depois de descobrir cantinhos feitos de memórias, lendas, mistério e saudade na Quinta da Regaleira, seguimos para o Convento dos Capuchos. O Convento dos Capuchos está encravado no meio da exuberante Serra de Sintra. A vista daqui é de tirar o fôlego. A simplicidade da vida dos franciscanos que aqui viveram está por toda a parte. A visita nos conduz numa viagem ao passado, aos princípios da vida conventual. O Convento dos Capuchos nos permite perceber a harmonia total entre o homem e a natureza. Este espaço foi construído no século XVI com o principal propósito de criar uma mistura, uma simbiose entre a natureza e o homem. Daí que estas construções estejam todas literalmente embutidas na natureza e a pedra seja o principal material. A meditação e a contemplação da natureza para os fratos franciscanos que aqui habitaram era o principal e a contemplação era um caminho para atingir o meio divino, para atingir o próprio divino, que tinha criado e que criou a própria natureza. Ainda hoje é possível vivenciar essa meditação e essa contemplação aqui. O ambiente austero nos ajuda a imaginar a vida que estes homens levavam. Há inúmeras lendas relacionadas à Sintra. E aqui nos Capuchos não é diferente, não é, Eurico? Não, não é diferente. Tanto inclusive aos Capuchos inseridos na própria Serra de Sintra. Uma das lendas mais famosas em relação aqui aos Capuchos, pelo menos é uma tradição, é algo que se conta, é que um frade terá sido atentado por uma mulher enquanto vagueava aí pela mata e que não cedendo à tentação, mas sentindo-se um bocadinho na necessidade de cumprir penitência, passou os últimos 30 anos da sua vida refugiado em plena solidão, num espaço que ficaria alguns aqui atrás desta ermida e que ainda hoje está assinalado e que representa muito bem este ideal de solidão, de fraternidade, de penitência e de espiritualidade que os próprios Capuchos são. Dos Capuchos continuamos o nosso tour Sintra Mística. A última parada, o Cabo da Roca. O Cabo da Roca é uma excelente maneira de terminar esse tour por Sintra, não é, Eurico? É, não só pela imagem, pela paisagem que o Cabo da Roca nos proporciona, por ser o ponto mais ocidental do continente europeu, por ter sido celebrizado por Camões e por ter aqui esta frase de Camões, onde a terra se acaba e o mar começa, mas também relacionado com o nosso Sintra Mística, com todo o misticismo e a espiritualidade que fomos falando em Sintra, há o facto disto ser o fim do mundo. O fim do mundo porquê? Porque até aos descobrimentos o mundo efetivamente acabava aqui. A convicção era de que aqui acabava a terra e o que havia para lá era totalmente desconhecido. E isso fez-se criar toda uma série de superstições, de ideias, de crenças, de tradições, que inclusive motivaram muito os descobrimentos. Porque havia uma procura, havia uma busca a fazer, que era o mundo perdido, que era procurar aquilo que estava para além daquilo que se conhecia. Então este espaço, este local, marca efetivamente essa espiritualidade, esse misticismo envolvente. A beleza paisagística do Cabo da Roca quase hipnotiza os visitantes. O olhar se perde na imensidão do oceano. Nosso tour Sintra Mística fica por aqui, mas na próxima semana continuamos descobrindo os tesouros de Portugal com o Mr. Friend. Não perca! Bem, a gente fica por aqui, mas na próxima semana continuamos descobrindo as belezas de Portugal com o Mr. Friend e fazemos um giro pela tradicional corrida Mille Mille na Itália. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!